Música A CPI da Alerjo, que apura a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, ouviu representantes da Petronas Petróleo Brasil e da Repsol Sinopec Brasil sobre a execução dos contratos de parceria com a Petrobras no estado do Rio. A primeira a apresentar os dados foi a Petronas, que ainda vai completar dois anos de atividade no país. Todos os ativos com participação da concessionária estão localizados na Bacia de Campos, sendo dois ativos na fase de produção, operados pela Petrobras, e três na fase de exploração. A expectativa da empresa é que de 2021 a 2025, o investimento cumpra os programas exploratórios obrigatórios dos contratos de concessão na fase de exploração na Bacia de Campos. O representante da empresa destacou a aquisição de 50% de participação nos campos de tartaruga verde para a produção junto da Petrobras. A Petronas é responsável pelo pagamento da participação especial proporcional à sua participação nos campos de tartaruga verde e de royalties no módulo 3 espadarte. De acordo com a empresa, são produzidos 90 mil barris por dia nos campos de tartaruga verde. A nossa presença de entrada no Brasil e a nossa presença no estado do Rio de Janeiro, então todos os nossos ativos estão localizados. Hoje não é uma coincidência, mas ela se deve a uma posição expressiva pela importância do Rio de Janeiro, pela existência da infraestrutura, tanto de serviços quanto de produção e seria a entrada natural para estar próximo às grandes empresas, a ANP, e é o estado mais importante para o Brasil em termos de produção. Hoje a produção, a gente só paga participação especial devido à produção do campo de tartaruga verde, que é operada pela Petrobras, e a Petronas tem 50% de participação, para a produção do módulo 3 espadarte, a gente não espera pagamento de participação especial. É um campo com uma produção bem mais acanhada, um campo antigo, mas o importante é que ele vai pagar a Void e gerou investimentos. A Repsol Sinopec Brasil, pioneira na produção de petróleo e gás no país, atua nas bacias de Santos e Campos, áreas de maior potencial do pré-sal. A empresa possui uma carteira de ativos que inclui três campos produtivos, Albacora Leste, Sapinhoá e Lapa e blocos exploratórios de grande potencial. O gerente fiscal da empresa, Alex Mendes Sarandir, apresentou o gráfico com a escala de arrecadação de royalties e participações especiais dos últimos 15 anos. O gráfico aponta que até o fim de 2021, o estado poderá alcançar recordes de arrecadação comparado aos anos anteriores. Aqui nós estamos comentando um pouco sobre o total de royalties e participação especial que a Repsol Sinopec Brasil já recolheu durante toda a sua história aqui no Brasil. Como vocês podem ver, são valores bastante expressivos, de aproximadamente 7,7 bilhões de reais desde o ano de 2006. E aqui, dividindo isso, são praticamente 3,7 bilhões de reais de royalties e 4 bilhões de participação especial. Esses são valores que tiveram crescimento ali ao longo dos anos de 2018 e 2019. Tivemos recordes de arrecadação já nesse primeiro trimestre do ano. E o que estamos demonstrando aqui no gráfico do referente ao ano de 2021 baseia-se apenas nos recolhimentos até junho de 2021. Então, se temos aqui aproximadamente a metade do que foi recolhido no ano de 2020, só até a metade do ano de 2021. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, ressaltou a importância de acompanhar os abatimentos das participações especiais pelas concessionárias para que o estado e os municípios não sejam prejudicados com a falta de repasses. A partir desta CPI, consoante, termo assinado entre a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e a Agência Nacional de Petróleo, as fiscalizações caberão, tanto a Secretaria de Fazenda quanto a ANP. e as cobranças que, porventura, tenham que ocorrer serão feitas pela Agência Nacional de Petróleo. Além do mais, esta CPI, nos seus trabalhos finais, e já contando aqui com a presença do doutor, deputado Márcio Pacheco, nosso querido relator, colocará a necessidade de revisão de muitos itens da Resolução 12 de 2014, que tem tido uma interpretação sempre muito favorável às concessionárias e muito negativa, tanto para a União, tanto para os estados, quanto para os municípios produtores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto